É pra morrer de amor, é pra morrer de amor Esse seu rosto lindo quando vem sorrindo É pra morrer de amor Fiz passar de cruel, era o meu coração Eu pensava em brincar, tudo por diversão Logo eu que pensei, que fosse do meu jeito E nunca quis alguém, pra mandar no meu peito Mas tudo que eu temia, aconteceu Tem poucas palavras entre você e eu Mudou minha vida, meu jeito de ser Acabou meu orgulho e pra mim aprender Deus me castigou dessa vez pra valer Pra sacanear, mandou você É pra morrer de amor É pra morrer de amor Quando você me abraça, o coração dispara É pra morrer de amor É pra morrer de amor É pra morrer de amor Esse seu rosto lindo quando vem sorrindo É pra morrer de amor Fiz passar de cruel, era o meu coração Só pensava em brincar, tudo por diversão Logo eu que pensei, que fosse do meu jeito Eu nunca quis alguém, pra mandar no meu peito Mas tudo que eu temia, aconteceu Tem poucas palavras entre você e eu Mudou minha vida, meu jeito de ser Acabou meu orgulho e pra mim aprender Deus me castigou dessa vez pra valer Pra sacanear, mandou você É pra morrer de amor É pra morrer de amor Quando você me abraça, o coração dispara É pra morrer de amor É pra morrer de amor É pra morrer de amor Esse seu rosto lindo quando vem sorrindo É pra morrer de amor